Roque Marques com Dust2 Brasil aqui para falar com o Nissin, a PEN acaba de vencer a Mongols e se mantém viva no Major de Copenhague. Nissin, acho que um dos jogos mais emocionantes da sua carreira, sem dúvida nenhuma. Três overtimes, chances de fechar que não viam. Como você está se sentindo nesse momento? Pô, agora eu estou muito mais tranquilo. Antes estava um desespero dentro do servidor, não sabendo o que os caras estavam fazendo, a gente pecando os rounds, mas agora eu estou mais de boa e graças a Deus saímos com a vitória. Nissin, você foi um dos protagonistas de um desses rounds. A PEN teve a chance de fechar no tempo normal, primeiro no lance com o NQ, depois no lance com você. Como o time conseguiu se recuperar, se manter bem mentalmente? Porque foram dois rounds bem frustrantes. A gente vendo daqui, por exemplo, não conseguiu entender como o NQ não acertou as balas no cara defusando. Depois, no meio segundo, teria mudado o jogo. Como o time se manteve firme, se manteve focado para sair com essa vitória? É, acho que de começo a gente fica um pouco abalado. Eu, principalmente, na hora que eu perdi o meu round, eu me senti bastante. Mas, pô, o time está tudo ali. Começou outro round, os caras estão falando, pô, vamos trabalhar desse jeito, isso aqui tem. E eu, porra, preciso resolver no tapete também. E aí, acho que isso, o time puxando a responsabilidade também, tira um pouco mais do meu erro e faz eu querer voltar para o jogo e ajudar eles a ganhar. E qual foi o sentimento, né? O que vocês conversaram depois desses rounds, no tempinho que vocês tiveram ali, antes do overtime começar? Foi mais no sentido de resetar ou foi essa coisa do time já passar? Já passando, já falando o que tinha que fazer. É, a gente resetou muito rápido, falando, pô, a gente precisa resetar para a ascensão, os caras estão fazendo isso. Já começamos a passar o estilo de jogo deles, o que eles estão fazendo e pensando que era melhor para a gente fazer no momento. E três overtimes, a gente sabe, né? Depois de um fim de jogo pegado como esse, o time precisou ter muita resiliência, precisou encaixar ali os rounds, tanto de TR quanto de CT. O que você acha que foi a grande força da PEN? Foi essa leitura boa que vocês estavam tendo contra o jogo, contra as táticas deles? É, então, acho que do CT, a inferno está muito desbalanceada do CT. Chegou um momento lá que a gente só fazia duas, eu só fazia uma coisa o jogo todo e eu só precisava, tipo, de um mínimo suporte para segurar a A toda. Então, para a gente perder um round desse, a gente tinha que errar bastante. E acho que a gente conseguiu fazer o nosso papel de TR, a gente conseguiu fazer um round, a gente conseguiu fazer dois de TR. Então, aí fica muito difícil para os caras. E aí, acho que o CT estava bem sólido pelo fato de a gente saber o que eles estavam fazendo de TR. Então, pô, vamos só fazer isso e o jogo todo. E a gente fizer a mesma coisa o jogo todo. Nissim, por que é tão difícil para os times brasileiros enfrentarem a Mongols, né? Eu sei que eles têm um estilo que não é muito comum de vocês enfrentarem, mas o que é o mais difícil você vendo de dentro do servidor hoje? Cara, eu vou ser sincero. Acho que eles são uns caras um pouco dinâmicos. Tem cara jogando ali, tem cara jogando aqui. Mas eu acho que não é tão diferente dos times europeus. Eu acho que é um pouco mais parecido com os europeus. Não se distanciam bastante. Mas eu acho que é isso. Acho que é azar dos brasileiros quando a gente pega eles. E qual importante é para a moral da PEN essa vitória, depois de dois jogos ontem, que o time não conseguiu mostrar, o mesmo CS que estava mostrando no opening stage, agora consegue essa vitória, que com certeza mostra muita força. Como vocês saem, quão fortalecidos vocês saem desse confronto? É, a gente sai feliz agora. Os dois primeiros jogos de ontem foram um pouco falha nossa no começo. Começa o jogo perdendo de tomando 5x0, 6x0. É um pouco difícil virar. A gente consegue fazer alguns altos até. Mas, pô, MD12, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu acho que é isso. Essa vitória é importante para a gente. Para a gente não sair 0x3, pô, vamos tentar buscar esse 2x2 aí. Talvez não é uma classificação. Então, vamos lá.